Você sonhou com ervilhas? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Eu sonhei que eu estava com muitas ervilhas na minha mão. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, numa listagem única, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Bom, se você sonhou que tinha bastante ervilhas na mão, então representa que você está juntando e não espalhando. Tem gente que quer prosperar, quer ser benquista, bem vista, bem sucedida, mas ela não se importa de espalhar. E você está no caminho da assertividade. A esperança que você alimenta e a atuação positiva está permitindo a você alcançar sucesso, porque quem tem ervilhas verdes ali, a cor da ervilha é verde, então está passando para você esperança. Se você tinha bastante ervilhas na mão, então você está acumulando. À medida que você acumula ali a visão que você tem no sentido da esperança, à medida que a sua esperança é alimentada, as coisas vão se transmutando positivamente na sua vida. O mental tem 100% de influência sobre o futuro, sobre o cotidiano, sobre a vida geral. Quem sabe controlar bem pensamento, imaginação e falácia já é uma pessoa poderosa. E é assim que você está se tornando, porque está vindo lá do seu mental para a vida desperta. Toda aquela esperança, o positivismo que você tem ali no seu ser mais íntimo, está sendo trabalhado, está vindo à tona e produzindo resultados. Então, qual é o conselho que eu daria para uma pessoa que está com a mão cheia de ervilhas na mão? E é claro que as ervilhas eram de boa qualidade, de boa aparência, porque se não eram de boa qualidade e não eram de boa aparência, a pessoa está juntando, mas está juntando da forma errada. Então, ela precisa rever. Mas se as ervilhas eram de boa qualidade, perfeitas, representa que sim, que a sonhadora está juntando ali, mas ela está mais juntando e não espalhando. Isso é a coisa mais importante do mundo. Isso representa noção de trabalho em equipe, trabalho em grupo. Então, a pessoa vai ter sucesso. É preciso, o meu conselho é, continue nessa linhagem aí, porque ela é o caminho que serve para todos. A pessoa que a junta, Jesus Cristo falou, quem não a junta, espalha. E você está juntando. Então, você está de acordo com os princípios que o Todo-Poderoso espera. É claro que só vai advir o bem, coisas boas para você, porque você está, sim, sob preceitos assertivos, que estão vindo lá do seu mental para a sua atuação cotidiana. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um sonho seu no comentário. Porque eu leia todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Ainda assim, quando o internauta entra no meu canal, ele entra automaticamente para uma frequência do bem. O pavilhão mental do internauta passa a ser clareado, vai sendo iluminado mais e mais à medida que o internauta se deixa iluminar. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente. O amor cristão. E não o Todo-Poderoso só para um ou só para mim, ou para um grupo de pessoas. O amor cristão que você capta aqui do meu canal vai aí livrando você de muitos mares, pode ter certeza, e capacitando o seu inconsciente, inclusive, a proceder com coerência. E você, com o tempo, passa a ter sonhos bem positivados. Então, conte comigo, acredite no meu trabalho. Pode ter certeza que, pelo poder de empatia cristã, você já sai, sim, do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que estão pelo caminho, tentando impedir a sua felicidade. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E ative o sininho para vocês.